O que é o pet? Saudações! Netwebáticas, estamos a jogar Fortnite e vou-vos mostrar aqui uma coisa que é uma teoria minha porque ainda não tenho o pet. Mas eu penso que o pet seja necessário para avisar cá de adversários à nossa volta. Mas porquê um pet? Porque vocês sabem que os animais têm um sentido das coisas. Eles sentem sismos, sentem caldo, não se passa bem. E quando algo os rodeia, eles podem então queixar-se. Olhando para estas pedras, o que é que acontece? Se vocês consumirem uma, tornam-se espectros. Vocês podem andar, podem ficar sossegados no mesmo sítio e ninguém os irá ver. Mas acontece que os pets conseguem ver. São eles que vão dar a indicação que existe alguém como espectro à nossa volta. E o que é que acontece com isto? É que nós podemos andar por todo lado. Nós podemos ultrapassar as coisas. Podemos correr, mas não podemos disparar. Saltamos, passamos as coisas. Exatamente como um fantasma. Eu penso que sejam os pets que irão dar, então, essa indicação que alguém... Pronto, vou ler um tiro. Há aqui muitos espectros. Eu não sei se vocês nos conseguem ver. Eu suponho que sim. Portanto, isto vai dar que falar em Vitórias Royale e na comunidade de Fortnite. Porque isto está muito OP para mim. Ok? Temos algum tempo. Ah, vamos lá. Ah, mãe! Isto é de medo, sério. Isto é de medo. Ah, matou-me Acabou a brincadeira Mas bom, eu penso que seja por isso que servem os patches Sobretudo para avisar Que há os patches à nossa volta Porque se os patches não se moverem muito rápido Não vai fazer assim muito barulho E nós não vamos conseguir vê-lo E será então por isso que servirá os patches Na minha opinião Claro que também quando um jogador Se aproximar para a nossa retaguarda Nós também vamos ter então Uma visão nova de 360 graus Juntamente com o nosso pet O pet, para mim O melhor zito é o cão castanho Porque relembra então o Scooby-Doo E é momento de Halloween e de fantasmas Basicamente o Scooby-Doo É uma referência que a Epic Games Torna aqui possível em Fortnite Eu sou o Netbear Espero que tenham gostado deste vídeo Não te esqueças de subscrever, partilhar e comentar E arrasa! Tchau! 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 Tchau!